O governo estadual cancelou o ponto facultativo de carnaval previsto para os dias 15 e 16 e até as 2 horas do dia 17 de fevereiro como forma de reduzir o avanço da Covid-19. A mesma medida também foi tomada por outros 19 estados brasileiros. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da segunda-feira, dia 1º de fevereiro. O decreto foi assinado pelo governador Mauro Mendes e pelo secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. De acordo com o governador, a medida leva em conta a taxa de ocupação de leitos de UTIs no âmbito estadual, que supera a faixa de 73% e o número crescente de casos confirmados de infecção pelo coronavírus, que já chega a mais de 217 mil. Mauro Mendes ressaltou que esta situação impõe a necessidade de intensificar em Mato Grosso o isolamento social, medida que não é tão eficiente no enfrentamento da Covid-19. A norma também proíbe em todo o estado festas ou eventos comemorativos de carnaval em ambientes abertos ou fechados, promovidos por iniciativa pública ou particular. O descumprimento destas regras, conforme o decreto, pode resultar em sanções criminais às pessoas físicas envolvidas. Já as empresas que não respeitarem as normas receberão a aplicação das sanções administrativas, civis e criminais, cabíveis até, inclusíveis multas e interdições temporárias pelas autoridades policiais, sanitárias e fiscais estaduais e municipais. A Secretaria Estadual de Saúde notificou até a tarde desta segunda-feira 218 mil casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registradas 5.154 mortes em decorrência do coronavírus no estado. Foram notificadas mais de mil novas confirmações da Covid-19 e 25 mortes nas últimas 24 horas. Dos 218 mil casos confirmados da Covid-19 no estado de Mato Grosso, 7.702 estão em isolamento domiciliar e 204.164 já estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 288 internações em leitos públicos e 299 em enfermarias públicas, isto é, a taxa de ocupação está em 73,66% para UTIs adultos e em 34% para enfermarias adultos.